O Evangelho de João Aqui estamos outra vez em nome do Soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, à minha tradução do Evangelho de João. Estamos chegando agora ao capítulo 8. Como vocês devem saber, os primeiros 11 versos têm a ver com o episódio da mulher adulta, é muito comentado. E é uma coisa que, infelizmente, se encontra entre colchetes em muitas versões da Bíblia. Eu preciso, portanto, esclarecer aqui o que está acontecendo. E com isso nós temos que começar com o verso 53 do capítulo 7. Eu vou comentar aqui o problema e a solução. Depois eu vou passar e ler e expor o texto. Então, o problema é o seguinte. Até aqui eu tenho falado que meio por cento, então um por cento, tal e tal, que o texto eclético costuma seguir. Aqui não, aqui são 15% dos manuscritos gregos que omitem capítulo 7, verso 53, a capítulo 8, verso 11. E, portanto, um total de 12 versos. E esse 15% inclui a maioria dos manuscritos mais antigos. Só que, com isso, 85 trazem o trecho normalmente. Para colocar números, 250 manuscritos não têm o trecho. 1.350 manuscritos, sim, têm. Então, você vê que a proporção é bastante desequilibrada. A dificuldade é exatamente que os manuscritos mais antigos não têm. O manuscrito mais antigo que sim tem é o tal do Código D, normalmente datado perto do ano 400. Na verdade, eu imagino que seja o mais antigo, mas isso é outra questão. Agora, só para você entender, vamos assumir, vamos só fazer de conta, só para efeito de raciocínio, que a passagem, de fato, não deveria estar aí, assim como o pessoal que era alegrado, tá? Só para efeito de raciocínio. Vamos ver. Como poderia jamais ter sido introduzida essa passagem aqui? E de modo tal que é atestada por uns 85% dos manuscritos. Em termos da ciência da probabilidade estatística, é simplesmente impossível que uma coisa desta poderia ter sido introduzida bem depois do texto original e conquistar 85% da transmissão. Impossível pela ciência da probabilidade estatística. E como, então, explicar se alguém, de fato, introduziu isto aqui depois, lá pelas tantas? Como explicar por que introduziu exatamente aqui e por que depois calgou 85%? Não dá. Simplesmente não funciona. Mas vamos voltar e ver. Vamos tentar ler a passagem maior sem esses versos. Temos que ir diretamente, pois, do capítulo 7, verso 52, para o capítulo 8, verso 12. Então, revendo o contexto, os principais sacerdotes e fariseus tinham enviado guardas para prender Jesus. Isso nós já comentamos. Sem proveito. Os homens voltam de mãos vazias. Aí, uma discussão resulta. Nicodemos faz uma colocação. Ao que os fariseus respondem. Verso 52. Será que tu também és da Galileia? Pesquisa e vê. Da Galileia nunca surgiu o profeta. Fecha aspas. Agora, verso 12. Então, Jesus falou-lhes outra vez, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Agora, atenção. Qual é o antecedente do pronome lhes? Você sabe que pronome tem que ter antecedente. E qual é o significado de outra vez? Pelas regras normais da gramática, se 7, 53 a 8, 11 estão faltando, então lhes tem que referir aos fariseus, lá no verso 52. E outra vez significa que, nesta mesma conversação, Jesus já lhes tinha dirigido a palavra ao menos uma vez. Patal. Mas, capítulo 7, 45, deixa claro que Jesus não estava lá com os fariseus. Era o problema todo. Os guardas não trouxeram. Então, Jesus não estava lá. Assim, a Sociedade Bíblica Unida introduz uma aberração. Mesmo assim, Metzger, o erudito Bruce Metzger, era um dos quatro redatores daquele texto, ele alega que a passagem, citando ele, interrompe a sucessão de 7, 52 e 8, verso 12 e seguinte. Isso está na página 220 do trabalho dele. Agora, isso é meramente uma mentira. Metzger mentiu. Longe de interromper, a falta desses versos não permite explicar o lhes e o outra vez. Você tem que ter o texto em questão dentro para poder explicar-lhes e outra vez. Então, procurar pelos antecedentes do que está no verso 12 do capítulo 8, capítulo 7, versos 37 a 39, não somente afronta a sintaxe, mas também colide contra o verso 13 do capítulo 8. Os fariseus respondem à reivindicação que Jesus fez no verso 12. Ele engressou a luz do mundo até. Mas os fariseus estão em outro lugar, se você corta fora. Metzger também alega que, citando o estilo e vocabulário da passagem em foco, diferem notavelmente daqueles do restante do quarto evangelho. Fecha aspas. Mas, vem cá, os falantes nativos de grego naquela época não estariam em melhor posição do que os críticos modernos para notarem algo assim? Então, como poderiam eles permitir uma passagem tão estranha a ser forçada para dentro do texto? Eu sugiro que a resposta evidente é que eles não fizeram nada disso. A passagem estava lá desde o início. Também eu protesto contra o uso dos colchetes aqui. Você vai ver isso em várias versões. Colchetes. Isso lança dúvida quanto à genuidade das coisas. Eles deveriam ser consistentes e eliminar de vez, como faz no English Bible, e também a versão de Williams e alguns outros. Desta maneira, toda a extensão de seu erro ficaria exposta para todos verem. Infelizmente, a linguagem hoje atualizada e contemporânea, enfim, usam colchetes para questionar a validade desta passagem. Agora, acontece o seguinte. Além de 1350 manuscritos gregos trazerem o trecho em questão, está também na Antiga Latina, que é datada ao segundo século. A Antiga Latina. E a Latina é uma tradução do grego. Então, fatalmente, este episódio estava dentro do texto grego no segundo século. E se estava no texto no segundo século, é porque estava no texto desde o começo. É por isso que está, até hoje, em 85% dos manuscritos. Obviamente, tem muito mais que poderia ser dito, mas aí nós teríamos de entrar em detalhes que não vêm ao caso no momento. Eu digo para quem quiser me ouvir que, com toda e tranquila certeza, este episódio faz parte do texto original do Evangelho de João. Bom, então, agora podemos, sim, ler o texto e comentá-lo. Mais um pequeno detalhe. Para estes 12 versos, os manuscritos estão divididos em três grandes grupos de tamanho mais ou menos independentes, mais ou menos iguais. Esses três grupos representam três linhas de transmissão, que são tanto antigas como independentes. Segue-se que, quando dois concordam contra um, os dois retém a redação original, presumivelmente. Nesses 12 versos, há 25 lugares onde dois dos três grupos concordam contra um. E outros seis lugares onde 2,5 concordam contra 0,5. Então, 30, um total de 31, onde dois lugares, unicamente um lugar, portanto, onde cada um dos grupos tem uma leitura diferente. Simplesmente não existe, portanto, leitura, nesse exato ponto, não tem leitura com maioria dos manuscritos, maioria absoluta. Agora, acontece que um dos três grupos maiores está sempre na maioria absoluta, nos 31 lugares, quer dizer, 30 dos 31, porque um não tem, já falei. O que significa que é o único grupo que está sempre correto naqueles 31 lugares, ou 30 deles, pelo menos. Por isso, no único lugar onde todos os três discordam, eu sigo esse grupo por ter a melhor confiabilidade, credibilidade. E esse grupo é exatamente a família 35, que eu estou traduzindo aqui. Aproveito para esclarecer mais um pequeno detalhe. Quando os eruditos que querem criticar este texto, vem falando que não, porque a linguagem é diferente, porque João nunca fez isso, João nunca falou assim, escreveu assado, eles estão se baseando num texto diferente, não é o texto da família 35. Você tem que entender isso. Querendo realmente mergulhar no assunto, você precisa entender que tem diversas linhas e você tem que saber qual é das linhas que o sujeito que está criticando o texto está utilizando. Só de passagem. Agora, vamos voltar ao texto. Eu tenho que ver aqui, no verso 53, e cada um foi para a sua casa, isto aí dos fariseus, etc. Então, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele retornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, ele começou a ensiná-los. De repente, os escribas e os fariseus trouxeram a ele uma mulher apanhada, adulterando. E colocando-a no meio de todos, disseram a ele, Mestre, apanhamos esta mulher adulterando, em flagrante. Ora, em nossa lei, Moisés mandou apedrejar as tais. Tu, pois, que dizes? Eles disseram isso para testá-lo, para que tivessem de que o acusar. Mas, inclinando-se, Jesus começou a escrever no chão, com o dedo, ignorando-se. Mas, como eles continuaram a interrogá-lo, ele endireitou-se e disse-lhes, Aquele, sem pecado dentre vocês, seja o primeiro a jogar a pedra contra ela. E, tornando-a inclinar-se, ele seguiu escrevendo no chão. Aí, ao ouvirem isso, e sendo convictos pela consciência, eles começaram a sair, um por um, começando pelos mais velhos até os menores. Jesus ficou só, com a mulher que estava no meio, no meio do povo. Aí, endireitando-se e não vendo ninguém além da mulher, Jesus disse a ela, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, ela disse, Ninguém, Senhor. Aí, Jesus disse a ela, Eu também não te condeno. Vai e de hoje em diante não peques mais. Até aí. Então, vamos voltar e comentar o que temos aqui. Agora, Jesus está lá como de costume. Ele estava no templo ensinando, isso era costume dele, nada de novo aí. Mas, de repente, existe uma interrupção, um jogo sujo mesmo. Então, esse pessoal, trazem uma coitada de uma mulher. Quando eles dizem, no verso 5, Ora, em nossa lei, Moisés mandou apedrejar as tais. Isso é pura verdade até certo ponto. Está em Levítico, capítulo 20, verso 10. Você pode ir lá. Só que lá, é ambos que têm que ser apedrejados. Não é só a mulher, não. A mulher e o homem também. Cadê o homem? Veja bem. Se ela foi pega em flagrante, fatalmente pegaram o homem também, ora mais. Não tem jeito. E se pegaram o homem também, é provável que foi um deles. Esse pessoal era sujo mesmo. Por que não trouxeram o homem? Por que só trouxeram a mulher? Porque, pela lei, o homem também tinha de morrer. Só trouxeram a mulher suja. Esse pessoal era sujo mesmo. Aí, Jesus nem aí, ele se inclina. Você precisa lembrar que Jesus estava sentado. Verso 2. E assentando-se, ele começou a inclinar. Jesus estava sentado. Então, era meramente, ele se inclinou para frente. Ele não estava em pé. Ele não se disse abaixo, não. Ele estava sentado. Então, meramente, se inclinou para poder alcançar o chão. Ele começa a escrever no chão. O texto não diz o que que... Ele quer dizer, no término do verso 8, ele seguiu escrevendo. Um pequeno número de manuscritos acrescenta os pecados de cada um. Eu entendo que João não acrescentou essa parte. Pode muito bem ter sido isso que Jesus estava escrevendo. Eu, por uma mera curiosidade, até gostaria de saber o que que foi. Mas o texto, no meu entender, não esclarece. Nem precisa. Mas aí, verso 7, o pessoal simplesmente não largou o pé. Quer dizer, ficou insistindo, insistindo, insistindo. Aí, então, ele se endireita outra vez. Ele diz, então, aquele sem pecado. Poderíamos até quase entender sem o mesmo pecado. Dentre vocês, seja o primeiro a jogar a pedra contra ela. Aí, ele torna a inclinar-se e segue escrevendo. O verso 9 é muito interessante. Aí, ao ouvirem isso, e sendo convictos pela consciência, eles começaram a sair um por um, começando pelos mais velhos até os menores. Jesus ficou só com a mulher que estava no meio, no meio da multidão. Ora, ora, ora. Jesus estava ensinando o que ele estava ensinando ao povo. Quando esse pessoal chega, arrastando a coitada, você acha que alguém foi embora? Ninguém foi embora, não, moço. Estava aí uma coisa muito interessante demais. Todo mundo ficou ali espiando, com toda e tranquila certeza. Então, a mulher e Jesus também estão, mas está aqui um ciclo de pessoas, outras que estavam lá ouvindo, agora estão apreciando o que estava acontecendo. Então, a mulher estava lá agora sozinha. Jesus e ela sem os acusadores, os fariseus daquela turma se mandou. Aí, verso 10. Jesus, então, pergunta, cadê eles? Ninguém te condenou? E ela ninguém, Senhor. Agora, o verso 11 tem sido mal entendido por muita gente. Vejam bem o que Jesus disse. Eu também não te condeno. Ora, vejam bem. Pela lei de Moisés, para condenar, era preciso duas testemunhas. Ou três ou mais, mas no mínimo duas testemunhas. Alguém que presenciou o fato. Obviamente, Jesus nem era testemunha. Ele não presenciou o fato. Então, ele não poderia condenar porque ele nem testemunha não era. Então, Jesus não está aqui abonando a conduta da mulher. Não, 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 não. Quando ele diz aqui que eu não te condeno, é porque ele não tinha competência para condenar. Ele não era testemunha. Que ele não estava abonando a conduta da mulher está muito claramente aqui no que segue. Vai e de hoje em diante, não peques mais. Mas, ora, 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 Jesus, obviamente, não estava concordando com a conduta da mulher. Antes estava proibindo que prosseguisse. Quer dizer, para, acaba, não faça mais isso. Mas uns e outros, lá pelas tantas, o Agostino, lá no século V, disse que uns e outros cortaram fora este relato porque achavam que Jesus foi muito, assim, fraco com aquela mulher. Quer dizer, Jesus estava facilitando uma conduta imoral, uma completa falta de compreensão do que está aqui, na verdade. De qualquer forma, como já expliquei, devemos mesmo entender que isto aqui é fatalmente, faz parte do texto original. Não há por que questionar estes doze versos, por mais que seja moda hoje em dia. E se alguém te disser que este episódio só se encontra na tradição latina, é mentira. Como já disse, são mil trezentos e cinquenta manuscritos gregos que trazem normalmente o episódio exatamente aqui onde está. Pronto, agora podemos prosseguir. Vamos lá. Verso 12 a 20. Então, Jesus falou-lhes outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aí os fariseus disseram a ele, Tu estás testificando ao teu próprio respeito. O teu testemunho não é válido. Jesus respondeu e disse-lhes, Mesmo que eu testifique ao meu próprio respeito, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês estão julgando segundo a carne. Eu não estou julgando ninguém. Mas mesmo que eu julgue, o meu julgamento é válido, porque não funciona sozinho, mas eu e o pai que me enviou. Precisamente na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifico ao meu próprio respeito e o pai que me enviou testifica ao meu respeito. Daí deu doido. Então, disseram a ele, Disseram a ele, Onde está o teu pai? Jesus respondeu, Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem a mim, também conheceriam a meu pai. Jesus proferiu essas palavras na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Até aí, por enquanto, vamos voltar. Como já falei no começo, quando está aqui, Jesus falou lhes. Isso é, obviamente, voltando ao verso 2. Ao amanhecer, ele retornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, ele começou a ensiná-los. Então, Jesus estava ensinando ao povo ao seu redor quando aconteceu essa interrupção maligna. Então, quando aqui fala lhes, exatamente, ele retoma seu discurso, que foi interrompido, e prossegue. Por isso que diz também, outra vez, que ele já vinha falando agora, ele retoma outra vez. Então, a interrupção ocupa meramente os versos 3 a 11. Então, nós temos que voltar ao verso 2 para ter a sequência cronológica do ensino aqui. Muito bem. Quando fala aqui que os fariseus disseram, Obviamente, nem tinha outros fariseus que estavam ali, que não fizeram parte daquela jogada suja que já comentamos. Então, aqui são outros fariseus, fatalmente, que estavam ali por perto. Jesus estava sempre sendo vigiado por aquela turma. Agora, voltando ao verso 12, tem aqui outra coisa que precisamos comentar. Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará na escuridão. Eu entendo que a escuridão, no caso, diz respeito ao reino de Satanás. Já temos comentado isso em outro momento também. Mas terá a luz da vida. Aqui eu preciso comentar um outro pequeno detalhe. Existe uma certa sociedade secreta que obriga o candidato a declarar que está saindo da escuridão à procura de luz. Agora, um cristão que assim fizer estará negando Jesus formalmente. E como está em Mateus capítulo 10, verso 33, quem negar Jesus cai embaixo perante os homens, Jesus vai negar perante o Pai. Não com bem. Todo cuidado é pouco, como diz outro. Trocar o destino eterno por algumas vantagens imaginárias cá embaixo não me parece ser boa ideia. Voltando ao texto, os fariseus dizem que o testemunho de um só não é válido, porque pela lei, de fato, era verdade, a colocação. Agora, o Senhor Jesus faz aqui uma colocação que me parece curioso. eu acho bom, vamos ver. Verso 14. Mesmo que eu testifique a meu próprio respeito, dizendo Jesus, o meu testemunho é válido. Como assim? Porque eu sei de onde vim e para onde vou. Como? O que será? Olha, eu não sei, sabe, mas por que que o fato dele saber a própria origem e o próprio destino, como é que isso validaria o seu testemunho? Essa é a questão, não é? A resposta que eu dou, o que eu imagino, eu diria que ele estava se referindo à sua própria identidade. E na condição de soberano criador, foi ele que promulgou aquela regra para começar. E, portanto, ele mesmo estava acima dessa norma. E outro, sim, o testemunho do soberano criador será sempre válido. Mas, não batia com a lei de Moisés, não. Aí, Jesus prossegue que eles estão julgando segundo a carne, mas ele, não, mas mesmo que fosse julgar, porque é o pai. Agora, no verso 17, ele acrescenta, então, outra testemunha, o pai, né? O pai me... Aí, no verso 17, 19, perdão, os fariseus fazem uma pergunta totalmente procedente. Onde está o teu pai? Sim, porque Jesus está alegando, querendo agregar a palavra do pai para somar a palavra dele, aí seriam duas testemunhas, então, eles têm o direito de saber onde querem encontrar essa outra testemunha para poder verificar se é isso mesmo. Só que Jesus não lhe deu uma resposta direta, aliás, era o seu procedimento, o seu procedimento costumeiro com essa gente. Ele não costumava lhe dar respostas óbvias, claras, diretas com eles. Então, chegando aqui, Jesus diz uma coisa que já tinha dito em outros momentos. Vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem a mim, também conheceriam a meu pai, porque Jesus aqui era a demonstração mais clara que já vamos ter de como é o pai, porque ele era como o pai. Assim que ele falou a Felipe lá no cenário naquela última noite, olha, Felipe, quem me vê, vê o pai. Então, ele representava de forma perfeitamente adequada a pessoa do pai, mas eles não conheciam nenhum nem outro, que eles rejeitavam as evidências a favor de Jesus. Agora, novamente, eles já vinham querendo prendê-lo, mandaram guardas para prendê-lo. Aqui está ele falando abertamente no tempo, ninguém toca nele, porque diz aqui no finalzinho do verso 20, a sua hora ainda não tinha chegado. Eu entendo que houve, de fato, intervenção sobrenatural. Deus nem mesmo permitiu que ninguém mexesse com ele. Mais tarde vai permitir sim. Vamos prosseguir, então. Vamos ver aqui o verso 21 a 29. Eu vou ler 21 a 29. Então, Jesus falou-lhes outra vez, eu vou embora e vocês me procurarão e morrerão no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí, os judeus disseram, será que ele vai se matar? Pois, para onde eu vou, vocês não podem ir. E ele disse-lhes, vocês são daqui de baixo, eu sou lá do alto, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que morrerão nos vossos pecados, porque se não crerem que eu sou, morrerão nos vossos pecados. Aí, disseram a ele, quem és tu? E Jesus lhes disse, exatamente o que venho dizendo a você desde o princípio. tenho muitas coisas para dizer e julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro e as coisas que dele tenho ouvido são as que declaro para o mundo. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, antes assim como meu Pai me ensinou é que falo estas coisas. Aquele que me enviou é comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu sempre faço o que lhe agrada. Agora, voltando ao verso 21, Jesus dizendo muito claramente para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, essa declaração permite duas interpretações, a curto prazo e a longo prazo. Os fariseus pensaram em termos de curto prazo, mas eu entendo que Jesus de fato se referia ao longo prazo, ao destino final deles. Como eles não iriam se arrepender, iriam morrer perdidos e nunca chegar ao céu. Por isso que Jesus disse, para onde eu vou, vocês não vão. Agora, o verso 22 de fato mostra que esse pessoal não estava pensando de forma bem lógica mesmo, não. Será que ele vai se matar? Pode ir para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vem cá. Eles não vão morrer também? E eles morrendo não vão para o mesmo lugar, para Hades, o lugar, a sala de espera onde os finados aguardam o juiz final, então eles poderiam se matar também e estariam aqui. essa colocação deles não tem procedimento, eles não estavam muito lógicos naquele momento. Mas Jesus, agora vamos voltando ao verso 23, Jesus é mais do que claro. Vocês são daqui de baixo, eu sou o lado alto, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Como é que pode ser mais claro do que isso? Não dá. Agora, então, ele volta até... É por isso que ele disse que vocês vão morrer nos seus pecados, porque vocês não creem que eu sou. Esse eu sou, eles vão pensar imediatamente em Jeová, falando lá atrás com Moisés, eu sou. E meramente, somente um ser eterno poderia dizer em qualquer e todo momento, eu sou. eu não posso porque eu tive um começo, antes de eu nascer eu não existia, então eu não posso dizer que eu sou em todo momento, eu posso dizer que eu sou nesse momento, mas em todo momento não. Então, Jesus estava dizendo que ele era Jeová mesmo. Mas eles não queriam entender porque, sei lá, eles deveriam ter entendido. em João 5, que já estudamos, já passamos por lá, versos 17 e 18, eles já tinham entendido claramente que Jesus estava se igualando a Deus. Já entenderam isso. Tanto é que queriam matá-lo lá e ainda querem matá-lo. Está aqui meio, é uma coisa, acho que com uma cegueira espiritual pelo chefe deles, não sei, é uma coisa muito curiosa isso aqui. agora, no verso 26, voltando um pouquinho, Jesus declara outra vez, como outras vezes já declarou, que o seu ensino vem do próprio Pai. Então, isso, o que eu tenho ouvido com aquele que me enviou, é isso que eu declaro. Ele sempre dizia, eu só faço aqui o que eu vejo o Pai fazendo, eu só falo aqui o que eu ouço o Pai falando. Várias vezes Ele vai dizer isso. Agora, o verso 27, eles não entenderam, mas deveriam ter entendido. No verso 28, Jesus fala da maneira que Ele vai morrer. Olha só, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. aí Ele está falando profeticamente da maneira que Ele vai morrer, Ele vai morrer crucificado. E, portanto, debaixo de ordem do Império Romano. Se fosse só os judeus, os judeus iriam matar a pedrejada. Se Ele vai ser levantado, crucificado, então, isso é outro assunto. Mas vejam bem o que Ele disse aqui. Então, vocês vão saber que eu sou. Vamos pensar nisso um pouquinho. Com a escuridão sobrenatural entre as meio-dia e três da tarde, também com o terremoto, o véu rasgado no tempo e mais tarde o relato dos guardas no túmulo, eles seriam obrigados a entender que haviam crucificado o mesmo o Messias. Mas eles não iriam se arrepender. Quem sabe? Talvez nem poderiam mais se arrepender. A sua perdição já estava selada. Mas Jesus disse, naquele tempo, vocês me levantando, aí que vão saber que eu sou mesmo. Eu sou. Aí também que nada faço por mim mesmo. Eu, pai, etc. Agora, o verso 29 traz uma declaração que eu trago para a minha própria, uma aplicação para mim mesmo. Veja o que diz aqui, o pai não me tem deixado só porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quem sabe? Se nós também sempre fizéssemos o que agrada do pai, o pai, ele tampouco nos deixaria só. Eu tenho a ligeira desconfiança que quando nós escolhemos fazer o mal, o pai nos deixa por conta própria. Você não pode esperar a proteção de Deus se você vai fazer o mal. Pode? Não dá, né? Você querendo que o pai esteja sempre com você, é só fazer aquilo que agrada a ele. Pronto. Assim como o Senhor Jesus. Eu acho que nós vamos ter que parar aqui um momento para então dar prosseguimento. Obrigado.